Este foi um dos filmes que ajudou a Time Warner a apresentar resultados superiores ao esperado. O grupo americano reviu em alta a previsão anual, depois de o lucro líquido do segundo trimestre ter aumentado 87%. Atingiu uma soma equivalente a 579 milhões de dólares, graças às cadeias de televisão e aos filmes O Grand Gatsby e O Homem de Aço. Os jogos de basquetebol fizeram disparar a publicidade na televisão por cabo em 11%. O volume de negócios cresceu 10% para o equivalente a 5,5 mil milhões de euros. Mas nem todos os filmes são sucesso de bilheteira. Que o diga a Walt Disney que deve perder entre 120 milhões e 142 milhões de euros com a superprodução O Mascarilha, que chega a Portugal esta quinta-feira. Uma perda que vai ser registada no terceiro trimestre. No segundo trimestre o lucro da Disney subiu 1% para o equivalente a 1,38 mil milhões de euros.